da ligurizada tudo bem com vocês aqui é o motowheel começando mais um vídeo quarta feira o trabalho tempo bosta de chuva agora na sexta feira eu vou viajar tu não pode entrar aqui jota agora na sexta eu pego a estrada para floripa e acho que o tempo vai estar assim na estrada espero que não chova vou estar levando capa tudo porque para pegar a estrada com chuva é muito chato ele pega caminhão então vai ficar levantando aquele aguaceiro fica ruim de enxergar se estiver muito forte fica perigoso também né até porque na BR tem aquele caminhão que enche de diesel o tanque e sai derramando pelas curvas as freadas também leva aquela camada de óleo em cima do asfalto dá aquela chuvida fraquinha o óleo fica toda a segunda do asfalto que não absorve mais o asfalto né por causa da água suspende o óleo e tira um sabão vai ficar perigoso e mais daqueles meia roda que tem na estrada de Etiuga dia 20 é feriado aqui no rio grande do sul então acredito que vai ter bastante gente na estrada eu espero que não e daí a gente consegue pegar a estrada mais tranquilo o cheiro de apartamento vai tudo para a harmonia lá comer churrasco e fingir que é galderio então aqui vai dar tranquilo olha uma suzuquinha dois cana eu acho bonitas essas motos com dois cana atrás não sei também se eu vou conseguir colocar a tomada USB da minha moto ontem o correio tentou naquela testinatária ausente sendo que eu tava na minha empresa ah espero que hoje o cara deve ter ido meio dia sei lá ou não foi mesmo se chegar vou tentar gravar um vídeo instalando ela não sei se eu vou ter tempo porque vai ser meio corrido já espero que seja uma boa viagem quero dar uma volta por lá gravar alguma coisa não sei se eu vou conseguir postar no no final de semana eu acredito que só na segunda eu comecei a postar alguma coisa que eu vou estar sem o pc para editar e é isso ai e é isso ai é os gurias tchau 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 tchau